Olá, malta e bem-vindos a mais um vídeo do Sara Beauty. O vídeo de hoje vou fazer um desafio, mais ou menos, um desafio. Que a Marina, do Olhar da Marina, que eu deixei no meu canal dela, vamos para aqui em cima. Me fez que é contar os produtos de maquilhagem que eu tenho. E não é só isso. Por isso, eu quero impor-me a mim próprio o desafio de não comprar mais nada de maquilhagem até o final do ano. Deixe-me pincéis. Pincéis eu posso comprar. Portanto, o objetivo é contar tudo o que eu tenho, de ver o que é que eu tenho e tudo o que tiver, assim, mais pó, já estragado. Mas esse, provavelmente, será outro vídeo, porque antes de eu filmar esse, há aqui uma coisa que eu quero fazer. E se cabe, vou precisar de alguns produtos que se quero deitar para o lixo. Portanto, sempre há mais tempo. Vamos contar quanta maquilhagem é que eu tenho. Eu não preciso... Pactões e paletas de sombras é, assim, a minha nova, a minha obsessão. E, ultimamente, em si, também o humilhador. Portanto. Vamos a isso. Vamos começar pela primeira categoria. Primers. Eu tenho um, três, cinco primers, sendo que estes três são de cara. E este é um creme de olhos, mas que eu uso como primer para as olheiras. Que é da Essence, para o que é o que é. E este é um primer de olhos. Eu em si já estes nesta categoria. Pronto, portanto, tenho cinco primers. O que até acho que é muito bom. Este é um primer irritante, que é um que eu estou a tentar acabar, está quase a terminar. Este é para os poros e este dá, assim, uma iluminação à cara. Portanto, acho que nesta categoria... Muito bem, Sarah. Vamos à próxima. Bases. E como podem ver, é no meu portal muito mal. Colocas bases, tenho duas, quatro, seis, oito, dez, doze, catorze bases. Certo, que há aqui umas que estão a acabar. Esta, esta, esta e esta. Mesmo a terminar. Mas tenho, por exemplo, esta da Revolution, que é a face de base. Que é super recente. Está nova. Ainda tenho muito para usar desta, da Aureal. Está nova. Tenho a minha touché quadra da EYSL. Está nova. Esta também está quase a terminar. Esta também está quase a terminar. Ela é muito escura e a história não usei. Estava a focar nesta. Também está quase a terminar e é a base que eu estou a usar no princípio do vídeo. E falta muito. Falta muito para usar. Falta muito para usar. Esta é a mais recente que eu tenho. E aqui um BB Cream da Aureal, que eu encontrei perdido, que é do ano passado. Mas que eu ainda nem sequer sei se ele está bom, portanto, não sei se ele não será um dos produtos que vai ao ar. Portanto, tenho... Quantas coisas que mordi? Catorze bases? Ora, quatro, seis, oito, dez, doze, catorze bases. Má, Sara. Muito má. Vamos passar então aos corretores. Corretores. Um corretor. Sendo que... Está a acabar. Este também está a acabar. Estes dois já acabaram e faltam usar aqui os corretores. Este é um óbvio para ver se eu consegui terminar antes do ano. Recente. E quase terminamos. Portanto, muito bem, Sara. Cinco corretores. E quatro deles estão prestes a terminar. Nada mal. Vamos então à seguinte categoria, que vai ser Sobrancelhas. Sobrancelhas é a outra categoria em que eu não estou a portar nada mal. Tem quatro produtos, sendo que este está quase a terminar. E este também julgo que não há de faltar muito. O Make Me Brow. Temos então depois uma sede transparente de fora e um lápis que eu comprei muito recentemente. Sobrancelhas também, da Essence. Portanto, quatro produtos. Muito bem, Sara. Palmas para mim. Olhem lá, tão bem completada que eu sou um pó solto e um pó compacto. Também não falta muito para acabar. Portanto, Yay Me! Por enquanto, e não só me portei mal nas bases. Vamos ver a seguir. E a seguir vamos para blushes. Depois, singles. Porque depois há de haver as folhetas de cara. Temos aqui cinco blushes. Todos muito cor de rosa. Cores que eu não uso muito. E este blush não é assim grande coisa. Portanto, eu até acho que este é muito. Para a quantidade de blushes que eu uso. Este é o meu blush mais usado. E vocês podem ver que mesmo assim, Ainda não consegui destruir ali o padrão dele. Portanto, É assim um... Vamos passar aos bronzeadores. Bronzeadores singles. E eu volto a referir, fala singles, tenho dois. Sendo que este já teve aqui um final um bocado infeliz. Mas... Ainda tenho bastante produto. Mas eles são diferentes entre si. Este é mais colorido que o da Essence. Falam do Essence em Mate. E este é brilhante. Portanto, tenho dois. Este é recente. E há de ser agora o mais usado. Agora no inverno. Este é mais para o verão. Novamente, São singles. Porque há paletas de cara Que têm bronzeadores. Pronto. Next. Iluminadores single. Single. Tem cinco. Sendo que este, Apesar de ser um dual de contorno e iluminador, O contorno já terminou. Portanto, Só falta aqui o... O impacto do iluminador. Portanto, Nyx, Catrice, Nyx, W7. Deixem-me só mostrar este iluminador. Porque este iluminador não é suficientemente falado. Ele custa dois euros. E eu vou fazer só isto. Apeito do punho. Ele custa dois euros e noventa e cinco. Só para falar. E este é então da Basic Cosmetics. Portanto, Cinco iluminadores. A pessoa aqui está a ficar ao secar dos iluminadores. Vocês já vão perceber. Quando chegar a parte das paletas. Vamos seguir à próxima categoria. E vamos passar, se calhar já, Às paletas de cara. Quando passarmos às paletas de cara, Encontrei aqui estes dois iluminadores em creme. Portanto, Faz com que eu tenha sete iluminadores single. E mais um blush. Isto é um blush. O que faz com que eu tenha seis blush single. Portanto, Massa. Muito má. Agora sim. Vamos às paletas. E agora. Get ready. São sete as paletas que eu tenho de cara. A da Becca. Vocês devem ter visto o vídeo. E eu tenho uma má notícia para dar. Que é o assassinei o iluminador Apple. Olá meninos. Estou aqui. Portanto, Esta paleta tem um bronzeador, Dois blush e três iluminadores. Esta paleta duo da Essence tem iluminadores. E um contorno. Supostamente, Isto é Correitores, Mas eu uso como contorno em creme. Somente aquela que vocês podem ver. Cremes e POS da Primark. Eu estou um bocado lenta. Em que são Quatro blushes. Estes dois uso para contorno. E um bronzeador. Uma paleta de iluminadores. A Soflex Highlighter Iluminadores. Portanto, Oito iluminadores. Esta paleta, Que felizmente, Os iluminadores estão quase ao ar. E não sei se vocês vão conseguir perceber, Mas Já se nota ali O fundo Nos blushes. Também. E também esta paleta de iluminadores e contorno da Catrice, da Prime and Fine. Portanto, Dois, Quatro, Seis, Sete, Iluminadores. Sete paletas de cara. Vamos começar para os olhos. Vamos aos lápis de olhos. São 15. Os lápis que estão aqui. Temos lápis Pretos. Temos lápis Castanhos. Lápis Cinzentos. Este lápis foi enviado pelo Primark. Uma desencomenda de casal faceiro. Temos lápis brancos. De champanhe. Verdes. Prateados. Castanhos. Pretos. Nudes. E se eu de antes Só usava lápis preto Eu agora quase nunca uso lápis preto. Portanto, Vamos ver O que é que eu vou fazer com estes lápis todos. Seguinte, Vamos às Sombras em creme. Seis sombras de creme. Sabem destas aqui todas Qual é que eu uso mais? Esta. E é muito raramente Como eyeliner. A seguir Uso esta E o resto Zero. E estas duas aqui São iguais. Praticamente iguais. A sério. Muito mal, sabe? Muito mal. Vamos então Para as sombras single. Dezoito Sombras single. E agora Eu aqui não tenho a responsabilidade toda Porque A Primor Envia produtos de oferta Muitas vezes E se eu tirar os produtos de oferta Que eles enviaram Fico apenas com dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doce Ainda continuam a ser muitas Tendo em conta que eu agora nunca uso sombras single Mas mesmo assim Estes três são pigmentos Mas eu incluo aqui Esta também foi enviada pela Primor Esta foi enviada pela Primor E esta foi enviada pela Primor Muita coisa aqui Dá para perceber, não é? Muito massa Muito massa Eu disse dezoito Afinal são dezenove sombras Esqueci-me desta Que é super antiga Enfim Mais uma Três eyeliners Tendo que este é castanho Este está quase a terminar E este Também Já não falta muito para terminar Muito bem Sara Yay Só a minha mão cheia de um minuto Estava a tentar encontrar Um dupe Para o da Becca da Apple E fiz aqui em várias misturas Cursos da Softax Não me consegui aproximar muito Mas pronto Vamos então passar Para as paletas de sombras Estou tenho medo Alguém quer deixar aí um comentário A adivinhar quantas paletas de sombras É que aqui estão Dos 5 segundos 1 2 3 4 5 E aqui ao todo estão 30 Paletas de sombras 30 paletas de sombras Agora Eu sei Que há aqui algumas Que vão para o lixo Vou tentar perder o amor a esta Vou vou sentimentá-la E vou mandá-la para o lixo Estas as duas Também Provavelmente irão Igualmente como esta Não pera Não são 30 35 paletas de sombras Sem comentários Acho que é melhor não fazer comentários Para quem tiver curiosidade Eu gosto de arrumar minhas paletas Dentro desta pequena caixa Que é aquelas caixas que vêm dos colfretos de perfume Como podem ver esta de um Marc Jagger do Decadence Aqui tem um spray fixador Tem o bóssimo de lábios E tem o eye wash color E é para lá que estas meninas vão voltar Quer dizer, a maioria delas Outras estavam dentro das gavetas Eu Nem sei o que é que eu quero dizer Ah, ainda não disse Mas queres dizer Se quiserem experimentar estas paletas Da Primark Experimentem a Nude Addiction Porque é muito melhor que a Berry Velvet Sério, experimentem Em breve vai haver review Há reviews para sair Destas duas paletas The Extra Spice The Soft X Iconic Reboiled Division Iconic Division Exato Esta é a Neutral vs Neutral Que eu também já tenho vídeo no canal Com ela Esta é a Fallout 2 Como podem ver há muita Makeup Revolution Makeup Revolution tem dado cabo de mim Ou melhor, da minha conta bancária Pronto Vamos passar a Superfixadores Superfixadores Não, posso já vos dizer Tenho um superfixador Que já não tem nada Portanto Luís com ele Adeus Vamos passar então A lápis de lábios 8 lápis de lábios Sendo que há 2 Que eu tenho quase a certeza Que vão para o lixo Portanto Mas todos e feitos Tenho 8 lápis de lábios Vamos passar aos bálsamos labiais 8 bálsamos labiais Sendo que este é 5 cores Este também Tenho um vermelho Outro vermelho Um roxo Outro roxo E um roxo 8 Eu acho que 8 É aqui no número Que se pede muitas vezes Portanto 8 bálsamos labiais Vamos aos glosses Temos aqui a quantidade De 6 glosses Novamente A primor é culpada Porque 1 2 3 Se ela quer a mais Ups Agora que me enganei 3 glosses foram enviados Pelo primor de Borla O resto Temos Basic Temos Primark Temos Primark Chineses Chineses NYX Core Workshop NYX NYX Rimmel Finocas Sleek Catrice Chalice Basic Basic Cosmetics Depois temos aqui Estas marcas Crystal Crush Manhattan E Perfect Beauty Pronto É isto Muito má Afinal são 17 glosses Porque esquece-me deste Que eu estou a tentar acabar da oriflame Está quase a acabar Está quase Portanto 17 glosses Yey Se eu estava envergonhada com as paletas Imaginem com os batons Vamos passar a contagem 3 Aqui temos 9 Aqui temos Ups Esperem Que este já acabou Portanto sai daqui Não entra na contagem 9 e 9 18 21 24 27 Estás em mente meu Ai 30 36 39 39 Certo Ou menos 42 Tiringuinha seca 45 48 51 52 53 54 55 56 57 57 57 Batons Mais glosses Ai Com certeza Há aqui umas Coisitas Que eu sei que Adeus Este batom Foi a oferta Da Primor Estes dois são horríveis É MIUI Estes dois da Kiko O cheiro já está alterado Portanto É um dedo para o lixo Quase a terminar Muito bom de terminar É um novo batom da SoftX Que me aborrem Super linda Estes minis todos Da NYX Rimel I Heart Makeup Agora terminou A amostra Da Avon Que eu estou quase Vou ver Vou começar agora a usar mais Kat Von D NYX Sephora MAC O batom que eu estou a tentar terminar Da Cien Não é só acho que vai acabar People Wish Milani Essence E Maybelline E só para ter noção Eu já tinha as batom quase ao mês E ainda não experimentei nos lábios E o da SoftX Usei duas vezes Acho que Portanto E a EMI Falta uma coisa Falta a máscara de pestanas Um Portanto 9 Máscara de pestanas Eu falei em 57 batons Mas não falei Esqueci-me foi destes 3 Portanto São 60 batons Ok É quase vergonhoso 9 Tantos batons Tantas paletas Vai ter que caber aqui no corte Digam-me se querem Que eu faça esses cortes Em câmera Provavelmente Eu vou fazer os em câmera Mas não sei se sei de publicá-los Ou não Desculpem A desarrumação lá atrás Com o primatrizante E vou montar lá Por causa do Netflix Vou tentar não comprar Portanto não Eu vou conseguir Não comprar mais maquilhagem Até o final do ano Espero que tenham gostado do vídeo Será Beauty Digam-me Quantos patons é que vocês têm Aqui nos comentários Não te esqueçam de subscrever De comentar E deixar like no vídeo E também se inscrever De me seguir no Instagram Em sarabia95 Vejo-vos no próximo vídeo De sarabiauri Até à próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON